Invasão Zumbi Eu decidi deixar um pouco de lado essa cisma do modismo E consegui me envolver muito bem com a trama E ele realmente é um filme que traz um teor de ação muito significativo Contando que em um trem em alta velocidade com destino a cidade de Busan Na Coreia, um vírus que transforma as pessoas em zumbis se espalha A cidade conseguiu sucesso em defender a epidemia Mas agora eles devem lutar por suas sobrevivências dentro do próprio trem E também não quer demais dizer que a história se passa ali ao redor De um pai que cria sua filha que tem ali cerca de 9, 10 anos Que não convive com a mãe E do nada no dia do aniversário da menina Ela quer muito estar indo até essa tal cidade de Busan Para visitar a mãe E o pai é na verdade um empresário Um contador, algo assim, não me recordo muito bem Muito materialista Ele não é de dar muita bola para a filha E decide então Fazer as pazes com ela Ser um pai um pouco mais presente Fazendo o seu gosto De estar levando ela através de uma viagem de trem Mas logo no caminho tudo começa a acontecer Os zumbis já começam a se transformar Inexplicavelmente O vírus começa a atacar toda a cidade Mas isso é só quando eles embarcam no trem Que uma pessoa infectada Acaba subindo a bordo Até mesmo que acredito que acidentalmente Pelo que eu percebi E acaba contaminando todos os vagões Resta para aqueles que ainda não foram infectados Lutar contra um zumbis Neste trem que está em alta velocidade E não pode parar em lugar nenhum Afinal de contas Todas aquelas regiões que estão em volta Também estão completamente infectadas de zumbis Olha, o filme quanto à história Não traz nada absolutamente de novo Do que vocês já viram Nesse teor, né De zumbis, né Que se transforma através de um vírus, etc e tal Ninguém sabe muito bem de onde vem Mas o que me deixou muito contente ao assistir o filme Foi aquele clima de tensão E as coisas começam a acontecer ao redor Deixando você tenso de verdade, né De ver como que a pancadaria principalmente Começa a rolar solto entre os sobreviventes e os infectados A porrada ela rola solta de uma maneira muito interessante Para quem gosta principalmente de ver o circo pegar fogo E as transformações dos zumbis Eu também achei algo, putz Muito bem feito, cara Chega a ser algo trash Como nós vemos muito, né Nesses tipos de filmes de zumbis Onde o pessoal dá ênfase Principalmente para aquela maquiagem De eles serem desfigurados E você vê que aquilo ali é puro molho de tomate Não, eles dão ênfase principalmente A questão da metamorfose Eles se transformam ali em animais E querem morder a todo momento Todos que estão ali E voltando a falar aí da história do pai Que na verdade acaba embarcando para a Buzan Com a filhinha dele Ele acaba se envolvendo no meio desse tumulto todo E também tem que defender a pequena Dessa grande ameaça que está incluída ali dentro do trem Eu tenho certeza, mesmo também que você não curta filmes de terror Ou que você não curta o tema de zumbis Assim também como eu Eu vou dizer que não é que eu não gosto Mas eu já estou meio enjoado Você vai conseguir se envolver ali Principalmente com a questão da perseguição Que é muito boa de verdade E diga-se de passagem Os asiáticos Olha, ultimamente Nesse gênero de terror Eles estão dando um baile nos americanos Tudo agora que vem da Ásia Do Japão Da Coreia Da China Eu paro para prestar um pouco mais atenção Pois principalmente A produção deles é muito bem feita E neste filme A Invasão Zumbi Não foi diferente Super recomendo Para que vocês possam assistir Meus amigos Eu vou ficando por aqui Caso vocês ainda não estiverem inscritos no canal Inscreva-se já Participe aí dos comentários E não esqueça de deixar o seu joinha Tá combinado? Um grande abraço E até breve Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto